Agora a gente está em Tampa, no Busch Gardens. Eu vou mostrar o parque para vocês. Tem muita montanha russa e animais também. O que foi? Foi de calor? O Busch Gardens Tampa Bay é o equilíbrio perfeito entre adrenalina e momentos especiais em família. Vamos conhecer de perto animais incríveis e aprender sobre a importância da preservação das espécies. Com o selo Humane Certified, o Busch Gardens Tampa Bay é o destino que vai muito além da diversão. Venha explorar com a gente e descobrir tudo o que este lugar tem a oferecer. Uma informação muito importante. Tanto no SeaWorld quanto aqui no Busch Gardens só é aceito cartão. E por isso tem um lugar aqui para você converter o seu dinheiro em cartão de crédito. Eu estou vendo a Chita e eu estou jogando. Então olha o 5, 2, 3, 3, 4. A Chita consegue correr a uma velocidade de 5, 5 milhas por hora. Música 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 Além de ser a montanha-russa mais longa de Tampa Bay, a Chita Hunt é uma das favoritas dos amantes da adrenalina. Esta montanha-russa de lançamento triplo leva os aventureiros até o topo. Depois desce por meio de curvas que simulam os movimentos de um guepardo da natureza. Ai, não lembrava o que esta montanha-russa fazia. Terceira montanha-russa na gente estava com ele em cima e vai embora. Acho que o papai merece que você vá com ele, hein? Eu estou muito feliz que ele foi. Você vai? Vai? Vai! Música 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 Se inscreva. 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 Imagine uma montanha-russa onde duas corridas nunca são iguais. Durante o percurso, a atração chega a 65 km por hora, durante mais de 640 metros de trilhos sinuosos, andando para frente ou para trás e girando aleatoriamente. Os carrinhos giram. A frequência e a direção são determinadas pela distribuição do peso dos assentos. A tigre dança os aventureiros para uma série de loopings para frente e para trás, além de quedas de girado fôlego, uma subida de quase 46 metros em direção ao céu e inversões inesquecíveis. Tudo a mais de 96 km por hora. Essa montanha-russa percorre mais de 550 metros de aço projetados para imitar a agilidade do maior e mais poderoso felino do mundo, o tigre. A Iron Guazi leva emoções às novas alturas, lançando os participantes em uma queda de 62 metros e 91 graus de inclinação. Atinge uma velocidade de 122 km por hora. Os visitantes experimentarão diversos momentos com força G negativa, incluindo 3 inversões, enquanto sentem a adrenalina dos crocodilos. Essa é a mais alta e rápida atração do seu tipo no mundo. Oferece uma vista incrível da planície. São dois pêndulos idênticos que balançam progressivamente até atingir a velocidade máxima de 109 km por hora. Essa é a Sheikler? É. Caraca! São 60 metros até a borda de uma queda de 90 graus. E pare. Em seguida, entregue-se enquanto mergulha direto a uma velocidade de 112 km por hora. E aí vem um looping e um segundo mergulho que leva a um túnel subterrâneo. É um clássico do Bust Gardens. Você não pode perder. Eu acho que é a pior remonta. Kumba, em dialeto africano, significa rugido do leão. E essa é uma das montanhas-russas favoritas do parque. A emoção começa desde o início com uma queda de 41 metros e diferentes loops que fazem você sentir a perda do peso do seu corpo. Com um dos maiores loopings verticais do mundo, os fãs da Kumba votaram na atração como a melhor montanha-russa do mundo. A emoção começa desde o início com um dos maiores loopings verticais do parque. Isso não é um cachorro, filho. Isso é uma hiena. Sabe como é que ela fala? Ela não faz... Não, ela faz... Não, ela faz... Não, ela faz... Não, ela faz... Ih, tá bem? Bateu o nariz no seu. Papai, papai, papai! Francisco! Adeus, Francisco! Olha a girafa! Já tô vendo a girafa daqui, ó. Esse relaxante passeio oferece uma vista privilegiada para os grandes rebanhos de animais africanos, incluindo girafas, zebras, antílopes, avestruzes e muito mais. Vamos! Olha! Oh! Aqui, ó. Ih, ele tá fazendo xixi. Tá fazendo xixi. É um rio, sabe verdadeiro? O papai e o filhinho. O papai e o filhinho. Por favor, leite. Isso é prazer. Hum, meu Deus, eu vou te levantei um pouco. Olá! Olá! Tchau, tchau! Você já tinha visto uma tartaruga tão grande assim? Aham? Aham? Você já tinha visto uma tartaruga assim, desse tamanho? Não. Pelo amor de Deus Infelizmente em julho Aqui em Orlando chove muito E isso é um motivo para os parques Fecharem, quando tem muita trovoada Chuva é muito forte, fecharem as suas atrações A gente veio aqui Para o Francisco brincar Só acho que a gente fez o safari e outras coisinhas Que ele se divertiu muito Mas quando chegou aqui, tudo fechado Montanhas russas não funcionam E as coisas abertas também não Ouviu? Está vindo uma tempestade Tão grande e a gente vai embora Beijo, Buscardens, te vejo na próxima É aí que a garantia Whether or not entra em ação Nesses casos, você pode receber o ingresso Para retornar ao parque Em outra oportunidade Isso acontece em casos de chuva Relâmpagos, calor extremo Ventania, neve, granizo E muito mais que pode acontecer Tendo mais que vai se mexer Ap시다 Rapaz A bem que a gente vai para o parque a pote Para chegar lá é outra parada É a chuva Tá, bora. Tá feliz? Fica divertida, chuva divertida. Estamos molhados? Estamos molhados, mas estamos tristes? Não. Tô. São fogos? Não, são fogos de nada. São Pedro tá fazendo festa. São Pedro tá arrastando os móveis. Por quê? Porque São Pedro é quem manda no céu. Aí quando você arrasta o móvel assim, em cima do apartamento, aí faz barulho. Aí, a São Pedro tá arrastando o móvel. Ele deve estar de mudança. Então, não muda não. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, fica por dentro. E beijos, deixa teu comentário aqui, vê se você gostou, se não gostou. Se não gostou, fala também. Aí a gente sempre tenta melhorar, né? Beijos, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.